Voltamos e agora nós vamos até o meio oeste catarinense, porque em Caçador está sendo realizada uma campanha super legal pela BPW do município. A Lara Santos traz mais informações pra gente. Oi Lara, quais itens estão sendo arrecadados? Olá Eduarda, pra você, pra quem acompanha a nossa programação aqui no Ver Mais, exatamente, essa campanha super legal que está sendo realizada aqui em Caçador pela BPW do município, através da BPW Brasil, arrecada lacres, tampinhas de garrafas PET e também blisters dos remédios. Mas, sobre isso, quem vai trazer mais informações pra gente é uma das integrantes da Comissão em Saúde, a Maria Lúcia. Maria Lúcia, essa campanha surgiu de que forma aqui no município? Essa campanha, ela surgiu através da BPW Brasil, com o curso que nós fizemos de Embaixadora da Água, que é pra modificar o pensamento de cada mulher BPW. Nós vamos arrecadar tampinhas de remédio, os blisters de remédio, o importante frisar que esses blisters têm que estar vazios, não pode ter o remédio dentro, e os lacres de tampinha. E a campanha, então, é pra arrecadar blister, tampinha de garrafa PET e também os lacres. São vários pontos de coleta aqui no município. E até quando que vai essa campanha? Essa campanha, ela vai até o final de 2024. Provavelmente, essa campanha, ela vai se repetir nos outros anos, porque ela teve uma aceitação muito boa da população e das mulheres BPW. E vão ser arrecadadas essas tampinhas, lacres e blisters, e vão ser... Qual que é o objetivo? Eles vão ser doados pra alguma entidade? E qual as entidades que vão receber? E qual é o objetivo principal dessa campanha? O objetivo principal é a mudança do nosso clima, é a mudança de pensamento das pessoas, de como cada indivíduo, ele vai modificar a sua casa, ele vai modificar o pensamento dos seus amigos, das pessoas que convivem com ele. O objetivo da BPW Brasil, com esse curso, é plantar árvores, plantar água. Então, quem que vai receber essas tampinhas, esses blisters? Serão associações aqui? Tu pode dizer, consegue nos lembrar quais que são essas associações? É o Lions de Caçador, a Associação dos Animais, e a Uzi Farmer, que vai arrecadar os blisters de remédio. Então, fica o convite pro pessoal, se quiser fazer um convite pro pessoal, deixar nos pontos de coleta, são vários espalhados na cidade, né? Sim, a gente conta com a colaboração de toda a população de Caçador, que a gente vê, então, essas caixas que nós temos, a gente vai ter ideia de quanto isso vai na natureza, e quanto essa campanha vai modificar a natureza e os rios de Caçador. E é bem fácil, pessoal, pra você que se viu uma caixa. A caixa é uma caixa de papelão, ela está, então, com as informações principais, de quais são as ações, quais são as associações que vão receber. Então, está toda informatizada aí, com todas as informações pra você. Então, viu essa caixa? Tem uma tampinha no carro, tem um lacre de remédio, um blister? Deixa ali dentro que tu vai estar fazendo o bem, sem imaginar a quem, né? Então, para a Associação dos Amigos Bichos de Casa, pro Lions e também pra farmácia Uzi Farma. Volto com você, Duda, aí do estúdio. Muito obrigada, Lara. A gente já aproveita para deixar um abraço para o Meio Oeste Catarinense. A gente já aproveita para deixar um abraço para o Meio Oeste Catarinense.